Boa tarde pessoal, 3 horas, 24 de outubro de 2021, esse vídeo é para comemorar os 80 mil inscritos do canal, estou bastante feliz e queria falar que chegamos em 80 mil inscritos sem ser vendidos por nenhuma marca, sem ter nenhuma máquina enviada de graça, nenhum produto enviado de graça e isso não é uma reclamação porque esses dias eu tive a minha primeira proposta comercial, eu recebi várias caixas de produto, meu Deus do céu, eu não pusei um negócio tão ruim na minha vida, eu não vou vir falar que é ruim para vocês, mas no decorrer do tempo vocês vão descobrir o que é e o que não comprar, já que não vão pagar para falar bem, aí a gente fala mal depois, mas assim, uma coisa que muita gente fala é sobre, ah porque Brastemp só presta para o Hugo, gente todo mundo tem sua marca preferida, você não gosta de Eletrolux, Consul, Brastemp, Mideia, Filco, todo mundo tem sua marca preferida e a minha marca preferida é Brastemp, a minha casa nova é toda Brastemp, a lavanderia, a maioria das máquinas são Brastemp e eu gosto da Brastemp, eu falo mal de Brastemp? Tem algumas que sim, gente, aquela de 12kg é terrível, eu falo mal de Eletrolux? Falo também, falo bem das outras máquinas? Falo também, gente, se você pega uma máquina e você começa a lavar e você mostra ela lavando em todos os níveis, com todas as cargas de roupa, cada um tira sua conclusão, se ela é boa ou não, se ela limpou ou não, igual a LPR14, gente, os vídeos LPR14 são horríveis, aquela máquina não mexe nada, só que se você enche ela de roupa, deixa ela lavando e volta, nossa, tá tudo limpo, é o que importa, gente, a cereja são as máquinas, igual diz meu amigo Eduardo Droveto, a cereja é a máquina mais feia de você assistir lavando, porque a lavagem dela é horrível de você ver ela lavando, porque ela usa pouca água, você acha que não vai lavar e tudo mais, o que interessa é o resultado final, o resultado final deu certo, Tá ótimo! Vídeo de 80 mil inscritos, canal particular, não somos patrocinados e eu vou continuar mostrando o que eu sempre mostrei pra vocês. Hoje temos esses sacos de lixos com roupas sujas, cama, mesa e banho de um único lugar e eu vou ir abrindo com vocês e vou ir distribuindo em todas as máquinas. Os sabões que serão usados serão o Purcell, brilhante, sem perfume e talvez o Omo, eu tô com um problema com a Unilever que tá manchando assim absolutamente tudo de azul, até roupa preta, se duvidar, tá ficando azul e eu não vou arrumar confusão com eles e eles também não vão resolver o problema, porque eles querem que você responda um questionário imenso, se eu quiser responder um questionário imenso, Eu ia fazer parte do IBGE, então eu sei que eles não vão resolver e pra restar esse meia dúzia de pacote de Omo eu prefiro ter paz na cabeça. E eu já preencho muito questionário por dia também, pra ter que preencher da Unilever. É isso aí pessoal, eu vou aproximar aqui porque a gente precisa descarregar, abrir o primeiro pacote. O que tá nas sacolas brancas são coisas novas, então isso aí vai ser aberto daqui a pouco. Então, todos esses sacos, eles possuem etiquetas me falando o que tem dentro de cada saco. Gente, o vídeo vai ser longo pra caramba, tá? Então, talvez vamos passar a tarde inteira e começo da noite aqui? Talvez. Então, dentro desse saco do quarto A, temos um edredom, confere, um jogo de lençol de casal e um jogo de lençol de solteiro. Então, lençol de casal, uma, duas fronhas, uma fronha do solteiro, mais uma fronha, mais uma fronha. Um lençol de solteiro, de elástico, um lençol de solteiro, de elástico, rosinha. Um lençol de casal de elástico, uma, duas, três, quatro fronhas. Cinco fronhas e um lençol avulso de casal. Então, fechou ali as vasinhas. Temos um edredom, esse edredom eu consigo lavar numa lavadora pequena, a gente não precisa ocupar uma grande. Esses sacos aqui, de travesseiro, eu preciso devolver. Então, nós temos umas toalhas... Nossa, tem toalha um cartilho aqui. É branco, verde ou azul? Enfim, as manchas de homo, não sei se dá pra ver. Não sei se vai tá focando. Essas são as manchas de homo azul. Gente, coitado dessas toalhas. Nasci tanto burro. Gente, está verde. Então, temos três banhos e dois rostos. Esses dois rostos... Esses dois... Aí, eu vou separar eles, porque eles não podem ser lavados com os brancos. Esses dois rostos e temos toalhas coloridas. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete toalhas coloridas. Confere... Essas toalhas coloridas... Vão lavar ali na cereja prata. Esse adredom... Já vai entrar aqui... Na filco. Entrou com forga. Nossa, forga. Jesus. Então, temos um adredom na filco. Ele tá folgado aqui dentro, tá? Ele não tá apertado. Esse meu ciclo é o ciclo jeans, que eu vou colocar enxague extra e lava rápido. Eu quero que ele faça em uma hora e meia. Com o que nós vamos lavar... Aquele adredom. brilhante sem cheiro, que a espuma vai chegar aí na casa de vocês. Eu peguei uma promoção desse pé azul. Gente, esse pé azul é uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Pronto. Eu falei que essas toalhas coloridas vão vir aqui. Só que eu tô pensando... Vamos fazer a outra separação. Já tá colocando mais toalha colorida nos outros pacotes. E aí nós vamos precisar... Colocar... Saco 1. Quarto M. Um adredom confere. Um jogo de lençol de casal. Um jogo de lençol de casal. Um jogo de solteiro. Uma, duas, três, quatro fronhas. E dois lençóis de casal. Ah, dois jogos de solteiro, tá certo. E um jogo de casal. Uma toalha de rosto e três toalhas de banho. E vou lavar junto com as coloridas. Não falei, ó, tá transbordando sabão já. Cadê? Aqui vai dar uma LG de lençol. Um jogo de lençol. Um jogo de lençol. Eu gosto bastante de encher essa máquina de lençol. Que ela lava muito bem. Então eu vou usar o ciclo toalhas, que ela usa bastante água. Turbo Cold Wash. O que mais? Vai fazer três enxágueis. Eu quero quatro enxágueis aqui. Aqui... Não, eu não vou querer quatro. Eu vou querer só três. Porque eu vou usar... Cadê? Esse aqui já tá aberto. 100 ml. Aqui eu posso iniciar. Enquanto ela não derruba ali. Aqui dentro eu tenho o Comfort Lavanderia. Que é aquele amaciante. Delicioso. Vou colocar uma tampa inteira. Que lhe ajuda a amaciar bem os lençóis. Pronto. Esse copinho volta pra cá. Pronto. 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 Sabe o que eu vou fazer aqui? Já vou mostrar pra vocês. Vou pausar aqui. Se eu falar pra vocês, não façam isso em casa É mentira Ah, ó Colocou mais água Só porque eu ia pôr Mas enfim, eu vou adicionar mais uns 5 litros de água Aqui nessa lavagem Por quê? Pro o edredom tombar bem com todo o sabão Cargas muito volumosas Pra quem tem essas frontais pequenas E quer lavar edredom Eu sempre adiciono um pouco Ah, eu vi isso errado e falo no manual pra não fazer O manual fala pra ligar a máquina num disjuntor sozinho E vocês ligam ela num adaptador Só que Tem marcas Por exemplo, a LG Que se você adicionar 2 litros a mais de água no dispenser Ela vai drenar Ela vai cortar a lavagem E... Fim, acabou a lavagem pra ela Então tem lavadoras que não pode fazer Isso Esse edredom Ele é volumoso E ele não cabe Dentro de uma frontal pequena Então Ele vai ser lavado Aqui Dentro da cereja No ciclo branco e perdido Frio normal 1 hora e 29 O edredom vai ser todos com o IP Só pra gente acompanhar Eu adicionei a água Já matou a espuma Uma boa parte E o edredom tá tombando bem mais Espuma? Temos Espuma? Espuma? Temos Assim que a espuma aderir todo O lençol Ela vai Vai diminuir Temos um edredom aqui Começou a ser molhado O sabão tá caindo na frente Vamos continuar separando Então um montinho de toalha branca do quarto A Toalha manchada do quarto A Toalhas coloridas do quarto A e do quarto M Eu vou falar do quarto A e do quarto M Que é pra não dar nomes Pra não Enfim Pra não dar nomes Eu quero juntar uma maquinada de toalha branca Que eu quero lavar Ali na outra salinha Com água bem quentinha Temos agora o quarto G Esse quarto G Tem bastante coisa aqui dentro Então do quarto G Nós temos Uma manta Temos um cobertor Temos Mais uma manta Temos Mais uma manta Uma Duas fronhas King E uma capa de edredom King Uma fronha Duas Três Três fronhas E um lençol E um lençol E um lençol Simples de Solteio Gente Essa Essa E essa E essa Manta Vão ganhar Uma lavadora Que a gente adora ver lavando Mábiaqua Manchas difíceis Nível médio Água morna E morna Eu vou colocar Eu vou colocar Duas em duas Em duas Em duas Aqui na água Senão Eu sobrecarrego A minha lavadora E uma coisa Que eu não quero Hoje É uma lavadora Sobrecarregada Mentira Então Sabão Eu esqueci Aqui E eu vou programar ela Para Lavar E enxaguar Porque a hora que ela Entrar no índio Para centrifugar Ela para Aí eu venho Coloco a maciante E programo ela De novo Enquanto isso Essa manta Vai aguardar Aqui na fila Da Água E esse Cobertor Vai ganhar A milha Porque ele é Pequenininho Vou colocar No ciclo Seria tipo Um permanente Press Iniciou Gente Esse Press Acabou de chegar Para mim E Cobertor E manta Eu vou usar Esse IP Essencial Que faz Espuma No enxágue Ele Pega Bastante O cheiro E aqui Eu vou Por 40 Graus Esses dois Sapetinhos Estão aqui Porque essas duas Estão Mijando Em determinado Momento E eu ainda Não sei Qual momento É Ah Hugo Já tem 25 minutos De vídeo E você Ainda Nem colocou Metade Dessas roupas Lavadas Gente Tem que ir Separando Tem que ir Vendo Tem Não tem Então Esses lençóis Brancos Aqui E esse aqui Que não solta Tinta Porque eu conheço Essa capa Muito bem Vamos lavar Na Minha frontalzinha No ciclo Rápido Vai lavar Meia hora Vai fazer Três Enxáguas E centrifugar Cinco minutos Uma hora e vinte e um Pra quem tem Essa lava e seca Esse ciclo É perfeito Perfeito Adicionar um sabãozinho Líquido Porque eu não quero Dor de cabeça De roupa manchada Lençol Eu já falei pra vocês Que vai ser o Comfort Lavanderia O Mandeirão Tem uma espuminha A minha quantidade De Sabão líquido Aqui Vemos claramente Que foi errada Até sabão De alta eficiência Espuma Ah E ele espuma Mesmo Erra a dose Ainda mais Que não é roupa Que tá com sujeira Sujeira Sabe É mais mau cheiro Então Vira um espumeiro Danado Aqui O edredom Tá tombando bem Vamos voltar A separação Ó Quase no meio Já Esse quarto Não tem nome Esse quarto É chamado De quarto Dois Temos Dois Edredom Dois Algo De lençol Corido Duas toalhas De banho Duras Nossa gente Olha isso aqui Se esfregar na parede Você lixa a parede Tira a tinta Da parede Dois banho Um rosto Dois lençol E duas tronhas Um lençol Dois lençóis E duas fronhas Tá certo E um jogo De lençol Dois jogos De lençol Florido Então Um Tá Um de cima E um de baixo Um de cima E um de baixo E duas fronhas Bingo Fechou Esses lençóis Eu vou lavar na fílco E essas toalhas De banho Vai comer um monte De colorida Que eu vou ferver Essas toalhas Esses dois edredons Eu vou lavar Eu queria muito lavar na Eco Turbo Só que a Eco Turbo Não vai lavar os dois Vamos ver se cabe os dois na Eco Turbo Se couber A gente lava Se não couber Vai começar a lavar Vai começar a lavar Então minha filha Engrenando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos ver se esses dois edredons cabem aqui. Ah, tá meio apertado, mas... Eu acho que vai lavar. Eu vou lavar eles no passe fácil. Três enxagues. Eu acho que esse ciclo é bom, não lembro certinho. Aqui... Quentinho. Eu desliguei ela. Eu achei que foi pouco sabo, né? Não, mas vai lavar e vai ficar bem cheiroso. Ixi, ele já se embolou tudo. Aqui... Isso aqui vai virar uma espumeira danada. De brilhante. E de IP, que eu falei que todos os edredons vão ganhar IP. Já, já voltamos. Ah, tem aqueles lençóis para pôr lavar. Esses lençóis... Esses lençóis... A Philco faz um ciclo chamado roupas esportivas 40 graus com enxague... Mas, na verdade, eu vou fazer frio com enxague extra. Três enxagueis. Uma hora e três. Aqui vai vir você e você. O que eu gosto desse ciclo é que ela enche rodando. Então, é bem mais fácil para ela dar o nível em lençol. Já, já essa daqui vai estar com meio rio de água. Essa daqui... Ah, gente, olha que gracinha. Nível de água certo. Ó, faz nove minutos que ela começou a lavar. Tem mais vinte minutos, o nível já está certo, provavelmente. Vixe, vai que vai. Aqui já, já vai começar a surgir sabão. E aqui, talvez, tenhamos 35 tentativas de centrifugação. Talvez, por quê? Porque eu errei a mão do sabão, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou voltar ela para o ciclo, para ela lavar de novo com esse monte de sabão que está aqui. E ela vai fazer o enxague. Gente, máquina que deixa trocar o ciclo sem drenar a água, eu sempre troco. Agora, as que não deixam, que no caso é a maioria... Gente, se vocês veem o tanto disso como tem dentro da época, vocês vão chorar, gente. Vamos dar um tempinho para ela, vai que resolve. Temos aqui o quarto L. O quarto L veio... Sem descrição de peças. Cinco toalhas de banho, cinco toalhas de rosto. Uma, duas, três, quatro, cinco. E rosto temos um, dois, três, quatro, cinco rostos. Rostos, uma toalha, dois banhão e um rosto. Isso para mim é banho normal. Isso para mim é banho normal, tá certo. Duas toalhas de banho e uma de rosto. Azuis, que vão para um monte de coloridas. E vamos fazer a conferência dos lençóis. Quarto L. Dois jogos de lençol de casal e dois jogos de lençol de solteiro. Dois jogos de lençol de solteiro. Dois jogos de lençol de solteiro. Agora... Um lençol, um jogo de lençol de casal, com duas fronhas. Um lençol de casal, duas fronhas e um lençol de baixo. Bateu as contas, alguém tem que ganhar esses lençol para lavar. Essas toalhas, como elas não estão necessitadas de uma lavagem bem nervosa, elas vão ser lavadas aqui na Samsung. Quase encheu, na verdade encheu. Lavagem diária, três enxagues, uma hora e 33, 40 graus. Esse dispenser aqui é prático porque a gente pode fazer assim, com uma mão só. Então, vamos lá. Toalha de banho, vai ser o ipiazul. Daqui a pouco a gente vai ver como está essa lavagem. Enquanto isso, seguimos firme e forte aqui com as roupas desemboladas. Gente, vocês estão vendo a cor da água? Essa manta não solta tinta, tá? Isso é sujeira. Põe mais sabão. Socorro, Deus. Vamos ligar ela de novo e passar para o ciclo normal. Já, já ela toma um rumo na vida. Ali precisa de mais sabão que o negócio está feio de ver. O sabão lá agora é um rumo. ALEJÁ SEVAITADUAL Deu uma melhorada. É um enche e solta nesse xico que eu não entendo. Aqui alguém vai drenar. Só que eu não quero que drena. Porque eu acabei de pôr sabão aqui. Lá vai enxaguar e centrifugar. Que isso aqui vai ter que fazer outro enxague. Eu tenho certeza. Absoluto. Gente, eu já tenho muita toalha aqui. E aí, eu já tenho muita toalha aqui. Cheia. Cheia. Caberia mais umas três toalhas? Caberia. Ciclo de toalhas. Muito sujo enxago e extra. Sujo. Água morna. Ah, eu estou achando muito longo esse ciclo. Enfim, ciclo longo na veia. Essa daqui, se a gente acende a luz dela, Ela permanece acesa. Então, agora, vamos dosar. Vamos dosar quem aqui? Vamos dosar assim. E vamos dosar. Pronto. Já começou a cair o sabão bem na cara das toalhas. O legal de toalhas aqui, é que... Elas já começam a ser molhadas bem no começo. Estamos indo para a próxima intermediária. As toalhas brancas aqui. Já, já vai... Aumentar o ritmo de tombamento. Ah, ó. Chegamos bem no Eco Bubble. Gente, coloquei muito sabão. Óbvio, né? Pelo menos vai fazer três enxagos. Batendo, claro, em neve. Aqui, ó. E, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É pequenininha, é velha e é boa. A gente tem que arrumar uma máquina para lavar esses lençóis. Aqueles lençóis vão lavar aqui. Mandar um abraço para os meus amigos que têm lavanderia. Iago, Eric, João. Quem mais? Só. Aqui descobriram que abrir uma lavanderia é um negócio bem rentável. Na pandemia e antes da pandemia. Água fria. Aqui estamos morrendo ainda no sabão. É bom que vai ficar bem rentável. Aqui era um edredom. Aqui era um edredom. Lençol vai com... Com forte lavanderia. Ó, lembra que eu falei do ciclo roupas esportivas? Ele não para de tombar. Com enxágue extra ele faz centrifugação intermediária. Não perde tempo de nada. Aqui ó, a gente está com o edredom. O fio também não perde tempo não. Vai, bora. Ah, Hugo. Por que que tem um monte de espuma na milha? Porque nós usamos IP essencial, que tem um cheiro ótimo. E tem um... E tem um... Eu vou trocar ela aqui agora. Para ela fazer essa centrifugação mais longa do ciclo algodão. Aqui... Só Deus sabe o que vai acontecer. Aqui está embolado, mas já já desembola. E vamos lá separar mais roupa, que tem mais máquina para ligar. Aqui está enchendo ainda. Dele a água. Coloquei a câmera no tripé. Vamos abrir mais um... Eu tenho aqui... Toalhas novas. Toalhas novas para a piscina. Essas toalhas vêm com uma goma louca de fábrica. Elas precisam lavar bem. Para sair toda essa goma. É onde a gente está indo. Está vindo aqui. O que eu vou fazer? Vou programar a lavadora. Eu vou lavar ela no ciclo rápido. Com dois enxáguas. 20 minutos de lavagem. Nível 4. Água quente. Lavagem intensiva. Uma hora e vinte. Vou colocar três enxáguas. Aqui para eu fechar a tampa. Ela vai destravar o cesto. Ela vai destravar o cesto. Agora nós podemos abrir. Agora nós podemos abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A hora que ela começar a lavar, a gente volta. A mili está começando a fazer as rampas da centrifugação. E vai tentar centrifugar. Nem no sonho mais distante da Electrolux ela ia conseguir centrifugar de primeira esses edredons com esse monte de espuma. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Já, já ela vai acelerar ali. Agora com um monte de água eu estou fazendo espuma ali. Gente, eu ia falar que a gente não vai ver nenhum enxágue da Filco. Agora sempre está no pré-enxágue. Então o pré-enxágue do ciclo rápido é... Ela está colocando água e está tombando. Porque nada mais é que um enxágue sem centrifugação intermediária, né? Mas depois ainda tem três enxágues. Drenou também. Aqui está paradinho porque... Drenando. Vou precisar arrumar onde está o ímã para ligar ela sem. Já, já eu descubro onde ele está. Milha acelerando a 1.200. Vamos continuar separando, porque ainda tem máquina vazia. Gente, eu voltei. Não vamos continuar separando. Eu fui atrás do ímã para... Nossa, põe mais sabão importado. É barato, né? Enxaguando... Enxaguando... A obra sempre entrou para centrifugar. Ai, gente. Quem fala mal do salário seca. Não vou falar nada. Milha terminou. Aqui está fazendo rampa ainda. E aqui está brincando de dancinha. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E o enxague final vai ser com... E pega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que que eu vou fazer aqui? Coloquei a luzinha lá dentro, ó, por cima da porta. Então aqui vai ser o ciclo dia a dia, com água quente, enxague extra. Depois que concluir isso aqui, eu vou colocá-la para fazer mais um enxague e uma sem-fugação. Por quê? E não coloquei amaciante, joguei o sabão direto lá. Essas toalhas brancas vão lavar com pôrcio. Provavelmente vai dar água morna ali. E vai lavar, vai enxaguar tudo e depois eu vou colocar o amaciante, que é para ficar bem enxaguada. Igual essas daqui, que vão ficar bem lavadas para não sobrar nada de goma nessas toalhas. Aqui está enchendo. Aqui está na pré-lavagem, ó, já desceu o ombro da lavagem. A espuma até foi embora, coitada. Deve estar sujo para caramba. Essa daí, um dia ela vai tomar tempo na vida dela. Essa moça aqui vai pesar a roupa. Assim. Essa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui uma manta de casal. Temos aqui uma manta King. Temos aqui uma manta de casal. Esse aqui é o quarto 3. Então, temos três andrezunos. Temos seis lençóis, nove fronhas. Então, fronhas. Temos uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Seis lençóis... Um... Um... Dois... Um... 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 Três... Um... 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 Eu vou virar a câmera aqui, ó, acelerou e foi. Acelerou e foi, e foi fazer caos, olha o tanto de espuma rodando dentro da máquina. Parou. Coitada. Deve estar me xingando uma hora dessa. Lençóis. E como veio só uma toalha de banho, vem aqui junto. Sabão líquido. Amaciante. Gente, isso aqui é um hidradão de solteiro. Só que, se você lavar dois na máquina, ele não fica com cheiro bom. Ele é muito grosso e ele tomba pouco. Um pouco de sabão líquido. Amaciante para edredom. E eu juro que se o vizinho erguer mais uma vez esse som, eu vou lavar. Lavando. Ali deu caos, eu não sei o que ela vai fazer. Aqui, a Brastemp está no segundo enxágue. A Filco, aquela primeira que nós ligamos com o edredom florido, está acelerando para a centrifugação final. Essa daqui com os lençóis também, ó. Então, essas duas aí desocupar e eu vou pôr esses outros dois edredons. Aqui conseguimos dar fim todo o sabão. Conseguimos? Não, né? Ela conseguiu. Vamos separar mais um pacote. Já que esses dois aqui já vão aqui na Filco, bora aqui desocupar. Tem um pacote bem grande aqui. Aqui é do quarto L, de novo. Tem um pacote bem grande aqui. Temos três mantas. E dois edredons de casal. Uma pilha para o edredon, e essas três mantas, como são casal, elas vão para a água. Gente, está acontecendo umas coisas bem interessantes ali na outra sala, vamos lá. Ó, ligamos todas as máquinas. Agora é só fazer o quê? Agora é só ficar de babá de máquina. Ó. Jesus. Essas duas vai terminar, essa termina daqui a pouco, temos edredons e mantas. Eu acho que ela acabou de centrifugar. Ah não, está molhada ainda, ela só rodou o inicial. Gente, ó, água quente, o vidro já está suado. Vamos ver se ela pausa para a gente. Pausou, que máquina boa. Gente, o cheiro desse Purcell é assim delicioso. Oxi, faltou força, não, ela vai travar a porta agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O ciclo rápido faz a centrifugação intermediária em todos os enxagos. Aqui está centrifugando, o que eu vou fazer? Eu vou desligar e vou colocar ela só para lavar. Aqui a gente consegue ver a velocidade que ela está. Está quase atingindo a velocidade da luxo já. Aqui de acordo com o tamanho do cesto, na verdade ela já está até centrifugando mais que a luxo, né? Que esse cesto deve caber uma luxo aqui dentro. Será que vai ficar em 400 só? Vai. É porque a velocidade está em média. Para quem lembra dessa máquina, esse aqui é o... como que é o nome desse negocinho? Esqueci. Jet Spray. Isso. Ele só entra em ação quando você coloca os enxagos profundos e aí ela faz um enxago econômico entre cada um deles usando ele. Eu troquei aqui dentro da caixa de coisa, coloquei a mangueira principal aqui. Então toda hora ela enche por aí e aí ela abre aqui para jogar o sabão. Está tudo certo. Essas toalhas... Gente, essa lavagem está muito bonita. Aqui tem que desenrolar vocês. Ai, gente, super cheirosas as mantas. Falta só por amaciante. Eu preciso por amaciante aqui. Amaciante de toalha, ó, vai estar tentando ainda e o tempo rodando. É, mas está rodando mais devagar esse tempo aí que eu sei que está. O amaciante nas toalhas de piscina vai ser o azul. E o amaciante aqui das mantas vai ser esse IP. Então tem um monte de gente enchendo. Aqui já desceu o sabão principal e vai começar o enxágue já. Eu vou trocar o enxágue dessa máquina. Eu vou colocá-la para fazer o enxágue do ciclo-algodão. Que é mais longa. Essa manta está muito... Muito suja. Ó! Se livrou do sabão. Um dia, anos depois. Sabão, sabão, sabão. Então, terminamos. Temos um edredom. Lavado, enxaguado e cheiroso. E temos aqui uma carga de lençol. Eu vou colocar o celular no tripé. E aí Nossa! Como um tiro. A gente, o edredom precisa de três enxágue. Não tem o que falar. Isso daqui vem do canto. Isso daqui vem do canto. Isso daqui vem do canto. Esse edredom não cabe aqui. Até fecharia. Então, se você só tem ela para lavar, coloca a lavar nela e pronto. Só que como eu tenho a opção de lavar em uma máquina maior, obviamente eu vou lavar em uma máquina maior. Esse de solteiro. Ele fica meio... Enche, só que ele vai rodar bem aqui dentro. Eu vou lavar as duas no mesmo ciclo. Qual ciclo é? Roupas esportivas. 40 graus, tá? 40. Enxágue extra. Uma hora e meia. Sabãozinho. 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 Vai ser o líquido. E depois eu venho colocar o amaciante. Porque aqui é aquele negócio que eu falei para vocês. Precisa adicionar mais água na lavagem de forma manual. Tá fazendo o primeiro enxágue. No caso, nós marcamos três. Acabou de fazer a centrifugação intermediária. Como com aquele monte de espuma, não sabemos, mas fez. E aqui atrás, olha quem está passando o amaciante nas roupas. Aqui. Aqui vai entrar no enxágue final. Vamos ver se o amaciante está aqui ainda. E o amaciante está aqui ainda. Esse enxágue, eu acho que ela vai colocar meia cantareira de água aqui dentro. Posso estar muito errado. Daqui a pouco a gente vem para acompanhar. Tentando, ó. Tempo travado. 1,14. Ó, a rola conseguiu centrifugar. Está enchendo. Está enxaguando. Gente, está todo mundo enchendo. Olha a calamidade de água que vira. Tentando, ó. Vamos lá. Um abraço para o meu amigo Alexandre N, não vou pronunciar o sobrenome dele. Um abraço para o meu amigo Afonso. Um abraço para o meu amigo Alexandre N. Um abraço para o meu amigo Alexandre N. Um abraço para o meu amigo Alexandre N, não está com dó de água não. Um abraço para o meu amigo Alexandre N. Um abraço para o meu amigo Alexandre N. Um abraço para o meu amigo Alexandre N. A milha está enchendo, ainda não é agora a hora da intermediária. Olha quem começou a encher. Se eu mostrar as duas Filcos que eu acabei de ligar, vocês vão chorar de novo junto comigo. Encher a água que lute. Gente, o funcionamento dessa máquina é o mesmo da cereja. Não muda nada. Exceto que ela tem luz e ela tem outros ciclos. Então, está na hora de adicionar água aqui. Olha, a Samsung encheu. Primeiro encher a água que parece lavagem. Mas ainda tem mais dois depois desse. Entramos na centrifugação final de 5 minutos. Entramos na centrifugação final de 5 minutos. Está em 7. 20 minutos. Aqui também. Aqui está no enchergo final. E isso talvez seja um 26, nunca saberemos. Gente, ela está colocando água com força aí nesse dredom. Daqui a pouco a gente confere esse ali. Por que esse dredom estava com a maciante azul? Aqui continuamos enchendo. Destaçao. E aí? Vamos lá. Ela vai parar. Essa manta que estava bem suja, a água já começou a limpar, agora não enxágue. Eu acho que é agora que ela faz uma intermediária extremamente curtinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai balancear rapidinho esse daí. Acho que ela não vai tentar de novo. Vai. Essa intermediária deu assim, pronto, já vai encher de novo. É a única vez que vocês vão ver ela centrifugando assim que essa máquina é muito empacada. É Jesus amado. É Jesus amado. Aí ela vai rodando devagarzinho e vai enchendo. Tirou alguma coisa a centrifugação intermediária? Tirou porque era edredom. Agora de toalha vocês acham que vira o quê? Nada, né? Nossa, amiga, tá bom de água já. Lava, enxaga essa roupa pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem roupa para passar aqui. Vai, minha filha. 3, 2, 1. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desceu amaciante. Por isso que saiu tudo minha, o sabão dali. Estava cheio demais, Spencer. Tchau, tchau. Um abraço para Denise. Está me acompanhando aí há um tempão. Está com a Twin Tub lá funcionando agora. E aí, João, para você. Um abraço para o Maurício, que tem uma paciência danada com essa máquina, misericórdia. Foi. Estamos centrifugando a 111 RPM. Ó, chegamos bem na desaceleração. E a Samsung está começando a balancear. Parou. Gente, ó. A espuma daqui sumiu. E a desse daqui não. E aí, ó a Mili freando. Essa é a intermediária antes do último enxágue. Ah, agora foi. Ah, Hugo, por que que encheu de espuma? Encheu de espuma por causa do amaciante. Fiquem tranquilos. Tá no enxágue 2. Agora vai, amiga. Vai derrubar a roupa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Foi Aqui vai na beira da espuma De novo Ah, vamos adicionar água aqui nesses dois Gente, essa máquina aqui está na hora de centrifugar Já Dito e feito Vamos pegar a aceleração dela Vamos lá 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 Meu Deus Toalha frontal grande é só para passar raio Vai assim Vamos lá 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 Ai que gracinha Vamos lá Gente, a EcoTurbo gostou desses dois hidradão levinho Espuma do amaciante Espuma do amaciante Vamos lá 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 Ah, já está quase no final do ciclo Calma Calma, tem um pouco do ciclo Calma, tem um pouco do ciclo aí Ah, tampou o buraco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Alguém vai ter que lutar aí. Eu vou descarregar duas máquinas. Esses lençóis são do 4G. Boa noite. Dia 24 de outubro de 2021. Talvez já seja a noite. Agora são 8 horas. E a hora que eu comecei a tirar a roupa daquela máquina, acabou a bateria do celular. E eu coloquei o celular a carregar, puxei meu travesseiro lá na sala de passar, deitei e dormi. Então, agora todas as máquinas terminaram. Falta edredom, falta manta, enfim. Estamos em todo esse caos. Eu vou continuar da onde paramos. A única coisa que eu coloquei lavar que vocês não viram, daqui a pouco eu mostro para vocês. Esse lençol é do quarto A e do quarto M. Esse dredom aqui, ele é bem volumoso. Então, eu vou lavar ele aqui na LG mesmo. Para ele ficar bem folgado. Nossa, um soninho resolve a vida, né? Deixa meu chefe saber que eu estou dormindo na hora de serviço assim. O que temos aqui? Nossa. Ai, que dredom cheiroso. Temos mais um dredom. Aqui nós temos os lençóis do quarto L. Temos aqui o edredom do quarto L. E está faltando um edredom desse quarto. Oxi. Ah, é aquele lá que está lavando. Eu acabei de pôr na LG. Beleza. Enquanto isso... Enquanto isso... Ok, mais um baixo. Aqui é aquele que tem uma toalha de banho junto. E faz jogo com os três edredons azuis. E aqui nós temos a maquinada de toalha. Que já vai direto para a secadora. Aqui já vai direto para a secadora. A teoria de que tudo que uma cereja lava, a outra cereja seca é verdade. Então, meia secadora, dia a dia, mais seco, 51 minutos. Aí isso vai passar de 51 minutos, eu tenho certeza. Então os dois edredons que eu coloquei lá, já tem uma espuminha ali e aqui também. O que nós temos aqui? Toalhas secas. Eu coloquei esse edredonzinho aqui, mas esse edredonzinho... Esse cobertorzinho aí... Espera aí... Esse cobertorzinho aqui... Cheirosinho... Ele vai entrar num balde... Junto com as mantas... Ai, que manta cheirosa! Esse pé é cheiroso. O transparente. O problema dele... É que ele... Não facilita a passadoria de roupa. Então assim, para roupas bem fofas assim, ele é ótimo. A manta azul também é desse balde. E aqui... Nós temos aquele monte de toalha branca. Eu vou passar essas toalhas aqui. Toalhas aqui... Eu vou secar vocês no ciclo de toalhas. Secando. Essas toalhas aqui, elas tem cara de que vão soltar um pelo na hora de secar. Alucinante! Toalhas de piscina bem cheirosas. Sem goma, bem enxaguada. Eu vou colocar essas toalhas... Secarem aqui. Toalhas aqui. Então... Dia a dia, mesma coisa da outra. O que eu vou fazer, sempre que eu vou fazer. Não sei. Tchau, tá. Tem... Tá, tá. Tchau, tá. Tem... 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 Gente, voltando aqui, vamos só terminar de descarregar essa máquina. Pronto, agora eu tenho o que? Eu tenho todas as máquinas livres. Então eu vou pegar essas três mantas rosas... Nível médio... Ah, Hugo, por que você não põe 50 mantas aqui dentro? Ah, não sei. Eu prefiro lavar elas separadas assim, sabia? Eu tenho a impressão de que lá vai muito... Na LG, para colocar no nível 10, vai muito sabão. E aí acaba que... Não fica legal. Bastante sabão que pelo cheiro elas não estão muito limpas, não. Ah, me sobrou essas duas mantas aqui. Aonde eu vou lavar essas duas mantas? Eu vou lavar na que não enrola com cálcio. Porque se a gente colocar numa frontal, a gente vai terminar essas mantas só... No vídeo de 100 mil. Ah, mas essa máquina é tão pequenininha... Ah, essa máquina é tão pequenininha, mas ela lava tão bem. Vou deixar a carga inteira. Vou ligar ela. Assim ligou. Ela vai fazer a pré-lavagem e depois lavagem. Deixa eu pegar sabão. Então, os dois. Já coloquei o amaciante. Só esperar. Aqui também está enchendo. Tá. Agora... Nós vamos abrir quem? O último pacote. O último pacote. É, é retinho. O último pacote. Ah, ficou toalha branca aqui das novas Peraí que eu preciso tirar Opa, sica Opa, sica Opa, sica Opa, sica Temos um edredom Confere Temos um edredom Uma toalha de banho e uma toalha de rosto Certo Essas três toalhas Vou colocar a lavagem com as três toalhas que nós vimos lá no começo E agora vamos conferir os lençóis Dois Dois jogos de lençóis de casal Dois jogos de lençóis de casal Dois jogos de lençóis de sol Temos um edredom Dois jogos de lençóis de lençóis de casal Dois jogos de lençóis de lençóis de casal Dois jogos 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 de casal Dois jogos de casal Dois jogos de casal E assim ficou pronto. Pronto Vamos ver o que está acontecendo aqui Pronto Estamos na pré-lavagem ainda Pronto 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 Vamos lá. 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 E aí, já está sofrendo com o calço? Vamos lá. 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 E finalizamos por aqui.